Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer Boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan! E depois de uma sexta-feira eufórica, hoje o nosso lindo tourinho lutou bravamente o dia inteiro, apanhou sem parar do urso chato e a bolsa fechou levemente negativa. Fora urso! Bem como aqui, as bolsas dos Estados Unidos ficaram perto do zero a zero e não ajudaram em nada o Brasil. Lá, os investidores ficaram cautelosos com ações, hoje, depois da piora na perspectiva da nota dos Estados Unidos pela Moody's. É! Hoje, a agência de risco Moody's deu um puxão de orelha nos Estados Unidos, avisando que pode baixar a nota da maior economia do mundo da... O rombo fiscal deles, que inclusive é maior do que o nosso. Além disso, existe a possibilidade iminente de paralisação da máquina pública nessa sexta-feira nos Estados Unidos, casos políticos por lá não cheguem num acordo em Washington. É! Tudo isso fez a Moody's puxar a orelha deles. Por aqui, a ação que mais segurou o Ibovespa B3 foi Petrobras, que saltou mais do que 2%, reagindo à alta do preço do petróleo. O petróleo subiu mais de 1,5% depois da OPEP elevar a demanda global para quase 2,5 milhões de barris por dia. A OPEP falou que os fundamentos estão fortes e atribuiu a recente queda forte no preço do petróleo nos últimos dias a especuladores. A Eletrobras também ajudou a segurar nossa bolsa. Foi a segunda melhor ação do índice. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com uma leve queda de 0,1% aos 120 mil e 400 pontos. 120 mil e 410 para ser exato. Enquanto o dólar fechou cravado no 0 a 0 aos 4 reais e 91 centavos. Eu sou o Pablo. Boa noite. Vai, tourinho. Vai, tourinho. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Tchau.